Vice-prefeito Zé Figueiredo, as chuvas se caíram no município de São Zé de Pebu, danificaram inúmeras vias de acesso, principalmente na zona rural do município. Quais são as iniciativas da prefeitura para que esses problemas tenham solução? A iniciativa é começar em uma localidade de maior estrago feito pelas chuvas. Começando por Chapecanga, estamos no Mendes também para o Brasil. Recebemos hoje uma comitiva de moradores de Piú, falando da necessidade de resolvermos o problema da estrada de Piú. E nós vimos que era uma prioridade e estamos deslocando todo o maquinário agora para resolver. Hoje à tarde, esse problema do distrito de Piú.